O idoso que vivia abandonado em uma casa de Anápolis foi resgatado. Gente, a situação era tão precária que nem água esse homem tinha ali disponível no local. Vem ver quais eram as condições. As fotos mostram a triste realidade de um idoso de 70 anos que vivia abandonado em Anápolis. Uma casa sem teto, energia e nem água tinha. O homem sobrevivia com doações de vizinhos. O resgate do idoso aconteceu durante a Operação Virtude 2024, que é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A investigação aponta que uma irmã e uma sobrinha ficavam com toda a aposentadoria da vítima. Além da situação degradante, o homem é cardíaco e estava sem o tratamento médico necessário. Nem os remédios eram comprados. As mulheres podem responder criminalmente pela falta de assistência à vítima. O idoso foi encaminhado para um abrigo da cidade. Mas esse não é o único caso desse tipo em Goiás e no país. Nos últimos cinco meses, 74.239 denúncias foram feitas por violência contra idosos no Brasil, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Isso representa uma média de 494 casos por dia. Esse tipo de crime ocupa o segundo lugar no ranking das denúncias, ficando atrás apenas de violência contra crianças e adolescentes. As principais violações são relacionadas à integridade da vítima, direitos sociais, liberdade e igualdade. Para registrar denúncias, basta enviar uma mensagem para o número 619-9611-0100 ou pelo Disque 100.